Isso aí, é isso aí rapaziada que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br sua loja de instrumentos musicais em emersonbrasamusic.com.br meu whatsapp já tá aí ó 11947282488 anota aí ó aceitamos todos os cartões aí ó se liga aí você pode tá comprando comigo aí pra pagar através do PagSeguro, cartão no dinheiro, à vista, com desconto olha os instrumentos que vai hoje se você comprou comigo você vai receber o seu instrumento aí ó beleza? então vamos começar aqui com o envio aqui, vamos ver pra onde vai que é um banjo e um cavaco aqui junto ó um cliente somente ele comprou os dois juntos vou tá mandando aqui ó juntinho, banjo e o cavaco vai pro grande Ergton né, Ergton que mora em Parnaíba, Piauí alô Ergton segue aí seu instrumento, já tá aqui ó bem embrulhado bonitinho na caixa plástico bolha mais um instrumento vendido vamos ver pra onde vai ó senhor Luan Bernardino de Campos, São Paulo é o cavaquinho em acrílico muito obrigado pela compra Luan mais um instrumento aqui que a gente vai tá mandando hoje ó Leonardo, é o cavaco Brasil Minas Gerais Governador Valadares, Minas Gerais rapaziada do Brasil todo comprando hein beleza, só falta você rapaz tá aí me enrolando aí, não comprou nada ainda ó Aguinaldo Aparecido Belvedere Ouro Branco Minas Gerais aí Minas Gerais mais um mais um envio aí pra Minas Gerais esse aqui é os parafusos comprou José Aureliano Guarulhos, São Paulo alô José segue aí seus seus parafusos conforme sua venda captação aqui também ó Juscelia da Mota Distrito Federal Brasília através do meu mercado livre você pode comprar pelo meu mercado livre pelo meu site tá tudo lá rapaziada mais de mil produtos hein Adriano José São Paulo Itapetininga comprou a boquilha aqui ó boquilha para saxofone beleza Aguinaldo aqui comprou Tantanzinho e Pandeiro já tá aqui ó Aguinaldo comprou Tantanzinho e Pandeiro bem embrulhado ali já tá mais um banjo vendido aqui vai pro grande senhor Antônio de Nilópolis Rio de Janeiro alô Antônio seu banjão bem embrulhado aí ó beleza receber verificar a caixa aí mais um instrumento vendido aqui ó Ricardo M. Sampaio da onde que é Itaguaí Rio de Janeiro beleza então esses aí são os envios que a gente vai tá mandando hoje nessa terça-feira certo garota bagunceira certo é isso aí valeu valeu rapaziada olha entra no site aí tem cavaquinho tem violão culelê vários instrumentos musicais a pronta entrega pra você e até 12 vezes no cartão quer o detalhe se liga aí manda aí ó valeu um abraço